Esse é o quadro Evolução do MC e no vídeo de hoje o nosso da Leste Lembrando que não pude colocar músicas oficiais por motivo de direitos autorais Então deixa o gostei e bora pro vídeo Aqui é nós, e depois é nós de novo PL, 15 e 11, nós somos os pobres loucos Sem beijo na cor Pode até ser mais difícil que a mão Mas no final sou vencedor A habilidade de MC nunca escorde pra que acontece A humildade prevalece em Osasco E na Zona Leste, tranquilidade moleque bolado Sou pobre louco lá da pé Se tiver mulher solteira, se liga, então venha Eu descobri o que ela quer Pega comigo que eu consigo te fazer mulher Rebola até o chão só pra chamar minha atenção Novinha sensual na treta faz o que é tomão É rapata sem branca e os agafos ebenitamente Dança reimollando até o chão É la Dança reimollando até o chão É la Dança reimollando até o chão Tudo da bom assim é De onde nós dão o menino na borda Já percebem a hora Cadê o seu Great More que vai É a tua noita Concebola galera Assorando a pocheta agora Tá se errar ou aiuto os naoira Entre a b?... Mas eu descobri, é assim que é, olha só o que acontece Tá ligado que tá os moleque junto com o da leste Mundo do fang quanto com o uou É pesadão, 200 km por hora O jazzo pilota em um eu já sei E ela só escuta o zão, timidinho de minha R1000 Ela segura e não só a acelerência, a gente frio na barriga É disso que elas dançam, 200 km por hora O jazzo pilota em um eu já sei E ela só escuta o zão, timidinho de minha R1000 Ela segura e não solta, levanta a mão pro motor Porque é disso que elas gostam